Será que eu vou ter que tomar novamente a atitude de beijá-lo? Não. Certo que não. Beijar a irmã do melhor amigo é fácil. Difícil é contar a verdade para ele. Eu proíbo o Filipe de se envolver com homens. Enquanto for jovem, inocente, como é agora. E a Átila, se ela me desobedecer, o sujeito em questão há de se ver comigo. Se inscreva no canal.